O racionamento de energia adotado na China tem feito diferentes fábricas interromperem as atividades por lá. A limitação do funcionamento em empresas encontra um mercado aquecido neste início do período pós-pandemia e gerar riscos de ruptura na cadeia de vários setores ao redor do mundo. Quão séria é a crise de energia por lá? Quais efeitos podemos esperar no mercado global? Ainda é cedo para dizer, por isso é prudente acompanhar com atenção os sinais que existem no momento. Vemos demanda aquecida, cadeia logística desorganizada, especulações e pouca segurança para a tomada de decisão. Ameaças à disponibilidade de produto e alto custo podem pesar para o agronegócio. O The Wall Street Journal afirmou que os cortes no fornecimento de eletricidade ameaçam comprometer a oferta global de semicondutores e outros bens. A agência Bloomberg informou que as esmagadoras de soja Luiz Dreyfos e Bungi receberam uma ordem do governo chinês para paralisar as atividades por pelo menos uma semana. E afinal, por que a China está racionando energia elétrica? Segundo o Smiley Curcio, diretor de petróleo, gás e renováveis da Stonex, consultoria de mercado, três fatores explicam a situação atual. O primeiro é a redução de emissão de carbono, que é um comprometimento da China, que ela tem tentado trazer, apesar de ser muito difícil. O segundo seria um conflito político com a Austrália, que é o maior exportador de carvão e carvão é a principal matriz energética da China, que é altamente dependente da queima de carvão para a produção de energia elétrica. E o terceiro ponto, e não menos importante, é o mundo pós-Covid, que a China, apesar de ter saído um pouco antes que a gente, a demanda por matérias-primas, a demanda pós-Covid, tem trazido um aquecimento da economia. E esse aquecimento gera uma necessidade de insumos, energia elétrica é o principal insumo para rodar essa locomotiva. Então, se você pegar esses três pontos, a gente acha que provavelmente a China, como é grande e tem recursos, vai conseguir resolver, mas de repente a gente não consegue ter uma resolução tão imediata. O carvão usado para a produção de eletricidade ficou mais caro após a China proibir importações do produto vindo da Austrália. Isso aconteceu depois de os australianos terem pedido que uma investigação global e independente fosse conduzida para identificar a origem da Covid-19 e as relações entre os países estremeceram. Com todas estas tensões, o setor agropecuário se mantém em alerta, monitorando assiduamente os acontecimentos para projetar os cenários de mercado. Os custos de produção já estão em patamares recortes e podem ficar ainda mais elevados, a depender de quão séria se revelará a crise de energia na China. Hora H do Agro com Kellen Severo. Oferecimento IHARA. Agricultura é a nossa vida.